Fala rapaziadinha do canal do Fluxo, estamos aqui para esse grande confronto da semifinal. De um lado, Cias e Manu Max, o time favorito. Dupla né? Dupla favorita. Do outro, Bak e Cincy, dupla também que é muito favorita e muito experiente. O que será que irá prevalecer? O que será que irá prevalecer? Caraca. Bak e Cincy com sua experiência, Manu Max ou Cias com a sua juventude. Veja agora nesse vídeo. Então, deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal. Tá na descrição aí o canal de highlights. Então vai lá e se inscreve também. E um oferecimento, Opa Next 2x2. Quem sairá vencedor dessa premiação insana de 10 mil reais? Você verá agora. Vamos entrar aqui né, como sempre, na Caldos Cria para ver a resenha. Ver o que eles esperam desse grande confronto. Vamos lá. Fala meus crias. Fala, só vamos falar no primeiro lugar. Que isso, ó. Hoje, o grande confronto, hein. Vocês dois contra Bak e Cincy. A experiência versus a juventude. O que a gente pode esperar de vocês aí? E já dá o recado para a torcida e para os caras aí que você vai bater na cara deles. Fala para nós. Então, como você já viu ali na partida anterior ali né, que aconteceu ali, houve uma surra, um ato criminal, criminoso, 7x0, sem chance para o inimigo. Então, já sabe o que vai acontecer né. A esfera já está esquentada e está ligado. Fala, meu irmão de Cias. Quando eu entrei aqui na Cal, eu já falei aqui. Não quero perder o babaco não, velho. Mira jovem contra a mira velha. Já falei já. É verdade. Bate para o 2019. Então, é isso. Vou agora lá saber deles, o que podemos esperar deles para esse grande confronto. Não, eu até buguei. Grande confronto. Então, vamos ali para ver dos cria. Tamo junto, meu irmão. Boa sorte para vocês aí. É nóis, é nóis. Tamo junto. Fala, Bakizinho Cicidada. Fala, turma. Visão, VG. Ó, estava ali na cal com os cria ali. Os caras falaram assim, Bakizinho. Mira jovem versus mira velha. Falou que vai bater na cara de vocês. E aí, meu mano? Quem muito fala, pouco faz. Eita, desgraça. Essa dupla aqui está muito curta e grossa. Fala, Cicidada. Porra, estou na cara. É isso. O que a torcida pode esperar de vocês nesse confronto aí? Muito tiro, mano. O Marcos está vindo dando muito peito, trolando, como sempre. Já estou até vendo. Já tega. Eu não sei o que eu vou dar na cara. Então, é isso. Então, já vamos para a partida aí. Boa sorte para vocês e que vença o melhor. Então, vamos lá, rapaziadinha. O confronto vai ser insano. Eita! O bagulho agora vai ficar de verdade. Essa eu quero ver. Mano, Max e Cias versus Bakizinho e Cincy. Meu amigo. O que será que vai acontecer? Mano, Max e Cias aí já estão de deserto. Bakizinho está de deserto. E Cincy vem na mesma tática da 1PI. Já vou telar aqui. Mano, Cias na outra. Já deu o tapa na cara. Vamos ver o que ele vai aprontar. Meu amigo, Cias está saudável. Que isso? Se inscreve no canal Fluxo Clips. Você tem o Bakizinho, esse burro? Vai salvar, vai salvar. Eita, já caiu o primeiro. Não, Mano, Max e Heitor. Ah, morreu lá para a direita. Direitona, direitona. Agora estamos no X1. X2 que vai levantar Cincy e Bakizinho versus Mano Max. Vamos ver se o homem vai fazer o highlight. Será que teremos highlight de Mano Max? Bora nele? Bora, bora, bora. Olha o cara bem, vem, tem que montar. É da sério. Olha só, o confronto está muito equilibrado. A dupla não vai de qualquer jeito para cima do Mano Max. Porque sabe que ele é um cara que pode virar esse de qualquer momento. E Cincy mata esses dois aí. Já tem aquela farpa, hein? Já tem aquela farpa insana. Cincy backzinho aí. Dando aquela amassada. Isso aqui é na paciência, Cincy, Zadão. Mano Max e Cias aí. Já puxaram agora a ump. Os homens devem estar muito bolados. Ó, Cias já está aqui testando a movimentação. E aquela coisa da experiência. Os homens já tiltaram ali a dupla mais jovem. Já vi que os homens não querem perder para o Bakizinho e para o Cincy. Então os homens já vão vir bolados. Ó, Mano Max já tentou dar aquele backtrack aqui. Insano. Cias já deu aquela marotada. Mano, essa dupla aqui é insana. Muita movimentação, muito gel agachando. Mano Max. Eita, já deu um bom primeiro. Não, eu tomei do Mano Max. Tá bugando fixo de a... Não, eu tomei do Mano Max. Caiu o Cincy. Agora é back. E o Cias já tá aqui o back. Toda a backtrack. Não conseguiu. Cias, vai pular em cima do back. Cias vai pular em cima do back. Deu aquele espeto que dói. Back deu por... Eita! Já foi no soco. Que isso? Tá sem respeito, hein? Tá sem respeito. Os homens querem pegar no soco. Que isso? Os homens tá sem respeito nenhum. Caralho, o Mano Max não sei nem de onde, mano. Que ele tava me atirando. Ai, Calica. Achei fácil, hein? Achei fácil, hein? Cias, a Zada tentou ir do soco pra cima do back ali. Backzinho foi esperto. Não morreu por cima. Mas o Mano Max pulou dando três capas ali. Meu amigo. Você vê que... Tá um jogo muito psicológico. Um time tenta tiltar o outro de cá. O outro tenta tiltar o outro de lá. E, meu amigo, quem ganha esse entretenimento são vocês. Vamos ver agora. Já agora já é um round mais equilibrado. Tá todo mundo com colete. Ah, não. Back tá sem colete. Mas já é um round que consegue comprar mais coisas. Tá vendo? Cias. Com a sua 12 nova. O Cincy tá insano, hein? O Cincy tá insano. O Mano Max vai pular em cima do Cincy. Back pulando ali. Back deu capa, mas tomou costa. Tem que deixar um tiro. Deixa um tiro um. Um tiro um. Ai, por Deus. Mano, o Mano Max já vai pra cima do Cincy. Eita. Três tirinhos, já. Três tirinhos, já. Cincy vai dando aquela corridinha. Meu amigo, que insano. Deixa eu bater esse anão logo, vai. Tá se achando muito precisado, velho. Vem cá essas armas, meu filhote. Para de streifar, seu runzinho. Tá um V1, Cincy. Tá um V1. Eu tô mandando dança aqui. Mais tu, cara. Cincy já deitou aqui. E agora aquele X1. Mano, o Cincy tava botando o Mandelon no Back ali. Mano, o Cincy tá muito farpudo. Já vai pra cima do Cincy. Quem será que vai ganhar? Cincy, usa de toda a sua experiência. Agora a experiência vai essa juventude. Cincy, já deu movimentação pra lá, movimentação pra cá. Vai, CYAAA! Deu pra ver o capa do Cincy voando. É o que é isso? Cias dá aquele satisfatório insano. Meu amigo, o que que tá acontecendo? Caralho, mentira. Eu sou gel, viado. Porra, era pra eu tentar matar o Cias, viado. Dei um capa só nele. Caralho, eu não fiquei com o gel na mão também. Nossa! Que isso, véi? Que sats? Tá tentando entrar na mente. Olha o homem. Já faz o coraçãozinho pra torcida. Falou que ama vocês. Mano, o Max aqui é sempre muito sério. O homem já quer acabar com isso logo. Cincy tá aqui, querendo dar aquela amassada. Baquizinho, nesse momento, deve estar muito bolado. Querendo dar aquela amassada. Olha aí, ó. Esse Cincy, moleque, freaky. Vou pegar ele agora, véi. Esse suporte, véi. O cara só estrefa, véi. Vou estudar daquele black tag. Mano, Max. Cias. Já que preferiram ir pra cima do Baqu ali. Ignoraram o Cincy, foram pra cima do Baqu. Cias já deu aquele capa ali. Insano. Baqu, eita. Baqu deu aquele três capas. Meu Deus, Baqu tá insano. Baqu tá insano. O homem deve estar cheio de ódio. Vê capa aqui. Não, véi, não, véi, não, véi. Boa. Cias já caiu. Cias já caiu pro Baqu. Mano, Max já botou aquele gel na cara ali. Cincy vai pra cima. Só não pode ir um de cada vez. Tem que buscar sempre ele jogar na vantagem. Que se funde cada vez. E Mano, Max vai igualar. Ó. Mano, Max já ignorou o Cincy. Puxou o Z1 pra cima do Baqu. Baqu muito inteligente. Já deu aquela miada. Mano, Max se trancando. Deu aquela rilada. Eita. Mas Baqu e Cincy seguram o peitão. E dá aquela farpada. Feitada, amigão. Só feitada. Só me guardar o peito do Z1. Olha o meu baile. Porra. Vai que nojo. Esse cara jogando, véi. Meu amigo, Cincy tá aqui amassando o dano. Vamos ver os danos aqui. Dano aqui de Cincy e Baqu tá muito equilibrado. Diferença ali de mais ou menos 120. Com Cincy com cinco abates aí. Baqu que ainda não conseguiu efetuar o abate. Mano, Max aí tem 1.200 de dano. 251. Cincy com 802. Cincy tem uma kill. Mano, Max tem três. É, meus amigos. O bagulho tá insano. Baqu já tomou ali. Muito capa. Não, Cincy não quis se trancar. Mas já morreu. Cincy, porra. Ai, meu amigo. A dupla Cias e Mano, Max agora veio pra F, hein. Porra é essa, viado? Meu Deus, ele tá cortando. Caramba, minha mira não foi o porra. Também tá fazendo nada. Tá fazendo nada de loot. Toma. Lota. Já vem no pulo botando. O bagulho tá insano. O cara pra jogar juntinho. Então, a dupla Cincy e Baqu jogou um pouco separado ali. Mas, meus amigos. O nome tá vindo pra cima. É a juventude versus a velha guarda. Já tomou as que dói ali o Cias. Deixa eu ver quem foi. Foi o Baqu. Baqu já deu pra ele ficar pensando nele. Já vai pra cima. Tem que tomar cuidado. Cias é um jogador muito astuto. Se você der mole, ele te dá um satisfatório. Mano, Max agora foi pra cima ali pro seu amigo Rilar. Baqu e Cincy agora optaram por jogar mais junto. Eu sou o pai de você, Cincyzada. Ai, ai. O pai tá achando fácil, hein. Não queria falar nada não, hein. O pai tá achando fácil. Meu amigo. Você vê que as duplas estão o tempo todo ali jogando muito um perto do outro. E a equipe que dá uma brecha já cai. E esse é um oferecimento Next, que faz a Copa 2x2 pra você. Fala, rapaziadinha. Tivemos um probleminha técnico aqui no computador do Baqu. Tivemos que reiniciar a partida. Mas voltamos aí no 4x2 onde a gente tinha parado. E vamos continuar o vídeo daqui. Porque tá insano esse 2x2. E quem será que vai vencer, hein. Ó, Baqu e Cincyzada já vai roxando aqui pelo centro. Eu tô jogando bem juntos. Ninguém quer perder esses 2x2. A rivalidade aqui tá insana. Tem 10 mil reais no jogo aí. E todo mundo quer passar esse, pô. Final de ano com o dinheiro no bolso, hein. Vamos lá. Baquzinho já deu capa ali no Mano Max. Já tá jogando, mano. Tô jogando muito grudado o boneco, os dois. Mano Max e Cincyz aqui tão solto, mano. O moleque tá solto demais. Eita. Perdeu o capacete ali o Cincyz. Mano, foi o Cincyz que deu essa bala. Eu abio como que o Cincyz caiu. Eita, assim se deu mole. Agora tem só o Baqu e Cincyz. Dá na cara dele. Tá aqui, ó. Ah, que isso, viado. Avis o cara ia subir, viado. Me trocou no gel, viado. Me trocou no gel. Porra, dei capa no... Um capinha nas costas. Porra. Doente, velho. Você azada. É o Cias, pô. Ai, Caliquinha. Tá muito fácil. Meu amigo, que que é isso? Essa dupla tá demais. Não é à toa que é a dupla favorita. E os homens tão fazendo jus ao favoritinho. Tão quebrando muito. Meu amigo, o Cincyz ficou com 10 de vida ali. Não sei como que ele não caiu com aquele satisfatório. E como não derrubou, o homens voltou insano e matou os dois ali, a dupla Baqu e Cincyz. Que que é isso? O Cias agora aqui, mano, os homens tão muito soltos. É só W. Baqu e Cincyz agora optaram pra voltar aquela estratégia de cruz a mira. Baqu já deixou um tiro ali, o Cias de novo. E o Cincyz vai pra cima dele. O Cincyz vai pra cima dele. Mano, o Cias tá insano com essa 12. O Cias tá insano com essa 12. Como isso aqui é dar satisfatório. Olha isso, já caiu o primeiro ali. Cincyz tá com pouca vida, Cincyz que caiu. Baqu foi pra cima. E já era. Meu amigo. Ah, ele pulou pro outro lado, cara. Tava aberto. Caralho, viado. Sim, mano, mate. Ai, caralho. Essa tática que a gente dá capa nos caras e correr atrás dele, não tá ficando não, velho. Tá só se fudendo, velho. Correto. Ela só tá moendo costa. Ah, tropinha. Eu e o Cincyz tá cansado de espancar, né, Cincyz? Vai lá. Nós só espanca, velho. Essa dupla tá insana demais. Cincyz e Mano Max não estão aliviando em nenhum momento. Baqu e Cincyz, depois que voltaram aí desse reinício, não conseguiram se nem encontrar. Eu acho que vai dar Mano Max e Cincyz, hein. Que que é isso, meu mano? Vai pra cima Mano Max e Cincyz ali. Cincyz já caiu, hein. Cincyz já caiu. Cincyz deitou ele. Agora vai esperar o Baqu chegar, pra ir pra cima do Mano Max, que o Baqu vai querer resolver. Mano Max. O Homem, dá zoom. Não alivia. Já era, já era. Cincyz deu várias peitadas ali. Deixou o Homem um tiro. E vai acabar. Meu amigo, que tática do Mano Max. Tomou ele, acho que dói. E acabou, mano. O Mano Max tá vendendo o cara. Tá vendendo o cara aí. O Soud. E que que é isso? Seis a três, meu mano. Baquzinho e Cincyz não querem deixar a dupla vencer assim tão fácil. Tão indo pra cima. Cincyz e Mano Max tão bem soltos. Por enquanto tá tudo tranquilo. Cincyz já foi pra cima do Baqu. Pô, troca de gentileza ali. De peitão pra lá, peitão pra cá. Cincyz tá tentando com a sua 12 e dar o satisfatório. Tá atrás do Baquzinho. Baquzinho tentou dar o pulinho ali. Ficou muito high-file do Sissy e caiu. Sissy muito experiente. Deu no pezinho dele ali. Vamos ver pra onde tá o Mano Max agora. Mano Max. Sabe que os adversários não vão deixar ele salvar o amigo. O homem fica esperando. Muito cauteloso ali. Muito gelo na frente dele. Mano Max. Será que ele vai fazer o 2x1? Já deu o cabo de 94 no Baqu. Cincyz segurou o dedo, meu amigo. Ninguém quer perder. O zombie tá indo pra cima segurando o dedo. Vale 10 mil reais. Aqui é selva. Boa, caralho. Bora, porra. Deixa eu pegar 12, deixa eu pegar 12. Beleza. Quer jogar assim, velho. Moleque nojento, cara. Dando só peito, velho. Não tem essa. Os homens tão indo pra cima. Sissy e Mano Max aqui estão ainda tranquilos. Mas não pode deixar os caras acreditar, hein. Se deixar acreditar, já era. Já vai pra cima ali. Acabou aquele gelzinho de qualidade. E já tomou três capas. Baquzinho botou pra F. O que só tem Mano Max. Será? Eita, Mano Max. Já deitou o Sissy. E é agora. O grande X1. Meu amigo. O inimigo tá insano. Mano Max, já deu um capim ali. Baqu já vai rilando. Usando de toda a sua experiência. Mano Max, vai rilar também. Rilou um kitzinho. Baqu já foi pra cima. Não deixou o kit rilar. Meu amigo, Baqu tá indo pra cima insano na mente. Já tá full life. Usou ali o reparador. Um jogo aqui muito estudado. É a experiência. Mano Max, já tá full life novamente. E Mano Max, dá na cara aí. Acabou. Toma esse Black Trek. Toma esse Black Trek. Porra. Toma esse Black Trek. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL